Eu quero neste momento saudar a todos uma paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus! Nós já vamos ouvir o 5 oração das irmãs, colunas da terra, louvando o nome do Senhor e um dos seus rios. Glória a Deus! E depois, que a glória do Rodrigo estará.